Quem acompanha o Catequista tem 11 anos, quem acompanha o Catequista sabe que nos dois primeiros anos nós tínhamos o Catequist, que era um podcast católico, foi o primeiro podcast católico do Brasil, na época o maior do Brasil, porque eles estavam sozinhos. Spotify? Não, não tinha Spotify na época, era distribuído no próprio site e as pessoas acessavam pelo Apple ou por aquele aplicativo do Android, o Apple Podcasts ou o Android Podcasts. Então, era assim, era a época do podcast tosco, porque nasceu, a inspiração nasceu pelo Jovem Nerd, quem gosta de podcast conhece o Jovem Nerd, é o pioneiro dos podcasts no Brasil, eu sou nerd, sempre fui nerd, sempre acompanhei, eu falei, não, quero um podcast católico. E aí a gente fez durante dois anos, a gente tem uns 20 e pouquinhos episódios e acabou assim, porque dá trabalho, sou só eu, a equipe de o Catequista, as pessoas falam, não, você e sua equipe, a equipe de o Catequista sou eu e minha esposa, vocês estão me vendo de batina, eu sou diácono permanente, já estou avisando para ninguém achar que é o padre que está pulando a cerca. Então, vamos lá, eu e minha esposa somos nós e mais nada, então ficou difícil a gente sustentar, na época o podcast não era alguma coisa que as pessoas acessassem, mas sempre foi, estou derrubando o teu cenário, mas sempre foi nosso sonho entrar nessa mídia, que os católicos também estivessem aí, e o Santo Flow é a realização daquele sonho que a gente tinha há muito tempo atrás. Eu brinco com o K2, Guilherme K2 do Santa Carona, ele tem o Santa Zoeira, ele fala, eu tenho o segundo podcast mais velho do Brasil, e eu falo, o teu é tão velho, o meu é tão velho, que o tempo que eu tenho parado, é mais velho que o tempo que você tem de podcast. Que maravilha! Eu sei lá, 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 eu sei lá! Legenda Adriana Zanotto